Fala galera 4 Canecos, beleza? Mano, hoje eu quero mostrar pra vocês tudo que eu fiz de modificações aqui no Polo GTS No meu querido carrinho Que foi carinhosamente apelidado de Thor Lá no meu Instagram Então a galera fez uma votação lá e deu o apelido pra ele E aqui no vídeo de hoje eu quero mostrar todas as modificações que eu fiz Desde envelopamento, roda, mola, intake, escape Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Tchau Bom, então logo de cara aqui a primeira coisa que eu quis fazer nesse carro Foi aqui o nosso querido envelopamento Então o que a gente usou e o que a gente fez aqui Quem fez o envelopamento do meu carro foi o Bob Custom Bob.custom lá no Instagram Se vocês forem lá em qualquer publicação minha tem lá o arroba do Bob Custom Então é o seguinte, a gente fez aqui o capô Num material imitando fibra de carbono Tá vendo? Esse material é um material da Tech Wrap Ele chama Ceramic Carbon Então esse material aqui é topíssimo, cara É uma das linhas mais top que tem da Tech Wrap Ele tem um espelhado meio dourado, tá vendo? Lembra muito fibra de carbono de verdade, cara Aqui também a gente fez os Chrome Delete Então nesse caso aqui o Chrome Delete Em vez de a gente deixar o padrãozinho todo preto A gente quis dar uma diferenciada Então a gente fez só a face dele preto E as laterais aqui a gente deixou no cromado Justamente pra dar aquela diferenciada, né? Vocês sabem, cara Até as coisas iguais dos outros não rola, mano Tem que ter sempre um negocinho diferente E o Bob tem feito isso aqui em muitos carros da Volkswagen Isso aí tem ficado bem legal Aqui também, ó No logo do GTS A gente fez a mesma esqueminha A gente colocou na parte de baixo Que a gente fez o preto Manteve o vermelho E a lateral deixou o cromado Então acho que ficou bem da hora A testeira aqui a gente fez em Black Piano, né? Pra combinar aqui com o teto Que a gente também fez em Black Piano Da Oracle E aqui a gente fez no material Crusher, ó Esse... O Instagram aqui, né? Tem o desenho do Instagram ali A logo E aqui o Rafael Tone escrito ali, ó Então é justamente pra ele deixar um... Como se fosse assim um preto E o preto Crusher aqui Então parece uma lixa, né? Então assim, fica bem discreto Mas dá pra ler, ó Dependendo do ângulo que você olha Ele até some Então é bem interessante isso, olha lá Aqui some Aí você olha E quando vê tem um negócio escrito Olha lá, que da hora Então eu gostei bastante desse... Desse estilo que a gente montou aqui Ficou bem bonito Esse material Crusher aqui é da Altac Vindo aqui um pouquinho pro lado, ó A gente tem aqui o logo do GTS da porta Que a gente também deu uma apagada nele, né? Porque aqui o original é cromado E aqui preto Black Piano Então o que a gente fez? A gente deixou o GTS aqui cromado Justamente pra aparecer aqui no Black Piano, né? E aqui a gente fez o mesmo Ceramic Carbon do capô Então pra combinar, né? Então ficou mais escuro, ó Ficou bem mais bonito Eu gostei, cara O que vocês acharam? São detalhes, assim, que a gente Olha no nosso carro e não vê num outro Polo GTS Que a gente encontra por aí, entendeu? E eu gosto muito disso De eu olhar o meu GTS e ver que aquele é o meu carro, sabe? Tanto pra carro, quanto pra moto Quanto pra tudo na minha vida Eu gosto de customizar Gosto de deixar a minha cara Aqui atrás, ó No vidro traseiro ali, ó No último vidro eu pedi pro Bob Deixar a assinatura dele Bem grande aqui Ele queria até deixar menorzinho Eu falei, não, cara Pode deixar grande aí Porque eu acho que vai ficar legal E realmente eu achei que Ela deu um destaque bem legal aqui no carro Aqui também a gente apagou as colunas, né? Fez em Black Piano Então essas três coluninhas aqui Então agora o vidro, você olhando, né? Ele tá com isso, filme G5 Então você olhando aqui Ele tá como se fosse um vidro só, né? Olha lá Nossa, fica bem mais bonito Fica aquela coluna Eu não sei porque eles já não fazem isso original, cara Pensa bem Fica aquela coluna Sei lá, é um cinza meio esquisito aqui Meio claro Muito feio, velho Bom, aqui atrás No Eurofólio Isso aqui, cara Eu já recebi muita gente, né? Muitos comentários de pessoas perguntando Onde eu comprei E, cara, é só perguntar lá pro Bob Cusso Isso aqui não tem como comprar, cara Você vem e faz Então aplica o adesivo e faz Então aqui é o seguinte Aqui a gente deu continuação, né? No Black Piano Pra essa parte aqui do Na traseirinha aqui do porta-malas, né? E aqui o Eurofólio a gente fez em Ceramic Carbon também Igual do Capô E a gente decidiu fazer esse filetinho vermelho aqui O faceadinho, tá vendo? Justamente pra combinar com tudo que o GTS tem de vermelho Que se a gente vier aqui na frente A gente vai ver aqui que o farol dele E a grade Tem esse mesmo detalhe vermelho Então foi justamente pra combinar com esse detalhe Porque na traseira não tinha nenhum tipo de vermelho Então a gente resolveu fazer esse Esse detalhezinho aqui, né? Na mesma cor do vermelho da dianteira Ficou bem bonito, cara Aqui na parte de lanterna traseira Seguinte Como o Polo GTS ele acende aqui toda essa lateral A gente não queria Colocar, por exemplo, um Black Piano aqui Que não fosse aparecer esse detalhe Então o que a gente fez? A gente escureceu Toda essa parte aqui Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo que a luz de ré aqui mal aparece? Porém quando você engata ré Ela acende normal Porque esse aqui é um material Justamente pra ser usado em farol e em lanterna Ele não chega a ofuscar a luz, sabe? Então quando a luz acende ela aparece Porém não fica aquele cromado feio aqui atrás Quando tá desligado, né? Então aqui, ó Ele começa aqui Passa por aqui Sobe aqui Sobe aqui Então toda essa parte aqui de cima Ela é envelopada Tudo isso aqui é envelopado Então a traseira fica bem limpa Fica toda escura Sem nenhum tipo de cromado Aqui na parte traseira A gente fez o mesmo tipo de Chrome Delete Da dianteira lá Deixando só o faceado preto E as laterais ali, né? Os ângulos em cromado E a mesma coisa aqui no nosso GTS Do porta-malas Aqui, ó Na placa Tanto aqui na frente Quanto lá atrás Eu coloquei esse parafusinho de placa vermelho Justamente pra combinar aí Com o estilinho do GTS, né? Tudo nele tem um detalhezinho vermelho Então eu optei por trocar os parafusos originais também E, cara Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas Que tem a placa do GTS Com o modelo antigo Eu lembro que quando eu emplaquei o carro Na semana seguinte trocou Pra placa nova Então eu devo ser uma das únicas pessoas Que tem a placa velha ainda no GTS Agora indo aqui um pouquinho Pro interior do carro A gente deu uma mexida aqui também Vou mostrar pra vocês Ó, seguinte Aqui então O Bob também fez A parte de envelopamento Aqui do painel Que no original Ele é um cinza da cor do carro aqui Então a gente optou Por usar um material De carbono Semelhante Ao do capô Esse material aqui É um material que chama 5D Então ele é a fibra de carbono 5D Ele não tem aquele dourado Igual tem lá no capô Por quê? Porque pro interior do carro É mais estiloso Fazer desse jeito, sabe? Combina melhor Em vez de ficar aquele dourado Aqui assim Chamando muita atenção A gente optou por esse prata Porque aqui a gente já tem O prata da maçaneta Já tem uns detalhes pratas Aqui ó Aqui é prata Aqui Aqui no logo Tem aqui também Prata Então a gente optou Por deixar esse reflexo dele Mais puxado pro prata Então esse aqui é o carbono 5D Ele vem aqui Passa aqui Vem tudo aqui em volta E vem desse lado aqui ó Até terminar na outra maçaneta Aqui também eu coloquei Esse frisinho vermelho Porque cara Antes de comprar o Polo GTS A gente ia comprar Um Polo Beats E o Polo Beats Ele tem Todo o painel vermelho Aqui né Daqui até lá Vermelho E aí eu comprei Essa fitinha Pra colocar na grade Dianteira Igual tem no GTS Porém Quando o carro tava comprado Já O Polo Beats Tiraram ele de linha E colocaram o GTS Aí a gente acabou Fazendo o upgrade Pro GTS Então essa fitinha Sobrou Sobrou na minha mão Aí eu fiquei procurando Um lugar pra pôr Falei cara Acho que eu vou pôr dentro do carro E ela é colada Com dupla face Que eu coloquei ela aqui ó Pra fazer um detalhezinho né No Aqui no carro No painel dele ó Então ficou um detalhezinho Vermelho Que eu gostei bastante Cara Aqui também no carro Não sei se vocês vão conseguir ver agora Porque tá um sol De rachar aqui ó Mas ó A gente colocou o LED no carro Então aqui nos pedais ó Olha lá Acendeu Então aqui ó A gente consegue mudar as cores ó Por exemplo Posso pôr vermelho Verde Azul Né Laranja Tem outros tons aqui Dá pra pôr a cor que quiser Então é bem legal Dá pra deixar Por exemplo Mudando de cor Deixando mais suave Nem muda daqui E muda do lado de cá também ó Deixa eu ver se vai dar pra ver melhor aqui ó Olha lá Muda de cá também Então ele fica passando As cores né Eu gosto de andar no vermelho Cara Isso aqui a noite Nossa Fica muito legal E a gente colocou o sensorzinho bem aqui ó Olha lá ó Então o controle Eu miro aqui ó E ele liga e desliga Olha lá E aí a gente pintou de preto aqui pra ficar Que ele era branco né A gente pintou de preto pra ficar bem discreto Não dá nem pra enxergar E pra quem não sabe Cara Eu sou um entusiasta Um apaixonado por Lamborghini E eu precisava colocar alguma coisinha de uma Lamborghini nesse carro Eu preciso Todo carro meu tem que pôr alguma coisinha que lembra uma Lamborghini E nesse carro eu achei Esse item aqui ó Que é aquela proteção da chave start-stop né Que imita a da Lamborghini né Então ela é colada aqui com dupla face Né E fica aqui protegendo O start-stop aqui né Da ignição do motor Essa peça aqui é feita em full metal né Ela é inteira em metal Pintada em vermelho No mesmo tom do vermelho da Lamborghini E cara Eu precisava colocar isso no carro Precisava Bom No interior do carro é isso Aí agora temos mais algumas modificações aqui Já mais No quesito performance né Começando aqui pelo jogo de rodas Que a gente colocou aqui no GTS Essas aqui são rodas imitando Rodas da BBS né Porque mano Rodas da BBS Estão ligados que é caro pra caramba E o meu sonho da minha vida Era ter uma roda BBS Num carro meu Né Pelo menos no estilo BBS Porque eu lembro cara Quando eu jogava Need for Speed Que eu cara Todos os meus carros Tinham as rodas BBS Eu amava roda BBS Puguei em Porsche Carro da Vox Mano Adorava cara Adorava Então isso aqui é meio que um easter egg Da minha infância né Eu olho assim e falo Nossa cara Olha lá velho Tô com a roda BBS Então É bem da hora cara E aí Eu tava muito em dúvida Quando eu fui comprar a roda Se eu ia comprar a prata normal Né A mais cinza lá né Se eu ia comprar toda a preta Com filetinho aqui Branco Ou se eu ia pegar essa Com filete vermelho Cara eu tava com muito medo De colocar mais um filete vermelho No carro E ficar muito É Chamativo sabe Meio que Não combinar sabe Com o carro Mas cara Na hora que a gente colocou Olha isso Encaixou perfeitamente No estilo do carro Cara Ficou sensacional Sensacional Então esse aqui é um aro 18 Né Esse carro aqui original Veio o aro 17 Os modelos mais novos Estão vindo já com o aro 18 Né Que o pessoal tava pedindo muito Porque nossa Realmente não dava Cara Aro 17 nesse carro Fica muito pequenininho Mas eu tava com medo De colocar um perfil Muito baixo Nesse carro E pegar muito buraco Sabe Então E amassar essa roda Aconteceu alguma coisa Então O que que eu optei aqui Eu coloquei um pneu 215 45 Aro 18 Então eu optei Por um perfil 45 Não pelo perfil 40 Que seria o ideal Né Pra esse carro Pra ficar na medida 100% Fiel ao original Porém Ainda tá dentro Dos 3% Aceitável lá Então não muda A velocidade do painel Nem nada Tá 100% E essa roda aqui É uma roda Tala 7 E outra modificação Que eu fiz Cara Porque Não Sério Quem conhece o Polo GTS Sabe Que ele parece Uma Maroc Cara Ele vem alto Nossa Dá pra até fazer Off-road com ele E meus amigos falavam Cara Põe mola nesse carro Põe mola nesse carro Põe mola e back Porque mola e back Vai ficar muito legal Põe 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 E eu morrendo de medo Né cara Eu nunca tinha rebaixado Carro na minha vida Eu só tive carro alto Na minha vida Eu falei Cara E agora Será que eu faço Eu falei Ah mano Quer saber Vamos fazer Vamos fazer Vamos pôr mola e back Nisso aqui E não vou pôr só Pro kit Eu quero pôr a sportline Eu quero pôr a mais baixa E foi isso que a gente fez Então aqui ó Se a gente olhar de pertinho Olha lá A molinha vermelha Deixa eu mostrar aqui Mais de perto Olha lá Olha lá A mola vermelha Então esse carro aqui Tá com molas E back Sportline Não mexi no amortecedor Só na mola Então tá aí O conjuntinho Na frente e atrás E cara Ficou sensacional Porque dá só uma sacada Aqui ó Eu coloco dois dedos Aqui ó E vou com dois dedos Até o fim É a mesma distância Então a gente Tirou aquele buraco Que ficava aqui Mesma coisa Aqui na frente Na frente ele dá Uma cedida Um pouquinho maior Porque a mola A mola Da sportline Que vai aqui No Polo GTS É a mesma Do Polo TSI Então o que que acontece Esse carro é 200kg Mais pesado Eu acho Acho que é isso 200kg mais pesado 100kg mais pesado Não lembro de cabeça Agora Olha lá Então ela vem com dois dedos Vem com dois dedos Aqui dá tipo Um pouquinho menos De distância E continua aqui ó Então tipo Mesmo assim Fica bem legal E assim Só de colocar As molas Da e-bike O carro já firmou muito Ele já deu aquela sentada Afirmou muito Em curva Melhorou demais A mola Deixa o carro Um pouco mais duro Então ele fica Mais firminho Para fazer curva Entrada de curva Saída de curva Também Melhora até a tração Do carro Fora que dá Aquele estilinho De carrinho mexido Que fica a coisa Mais linda do mundo Não é um rebaixado Exagerado É só realmente Para deixar ali Dois dedos Tanto na frente Quanto atrás E agora vamos chegar Aqui na parte De escapamento E motor Então O escapamento Que a gente fez Aqui ó Ele é full inox Então inox 304 Ele está com Downpipe também Lá na frente Então ele desce Vem downpipe Ele é todo Dois e meio Até aqui Até aqui no final Daí aqui atrás A gente passou Só na ponteira Para três e meio Então aqui a gente tem Duas saídas De três e meio Agora o segredo Desse escapamento Vocês já viram No outro vídeo É isso aqui Olha lá Embaixo aqui A gente fez Um valve tronic Então eu consigo Deixar esse carro Silencioso Ou barulhento De acordo Com o que eu quero No momento Olha lá O abafador central Ali também A gente fez esportivo Então eu vou Ligar aqui o carro Para vocês Entenderem melhor Como funciona Então vamos ligar O carro aqui Olha lá Ele automaticamente Liga Com O Válvula tronic Fechado Então aqui Vamos ver se vai dar Para vocês enxergarem Olha lá Aqui dá para ver A válvula fechada Vou abrir ela No controle Três Dois Um Olha lá Abriu Agora está com o Ronk esportivo Está vindo direto Sem abafador traseiro Só o central Aí vamos falar assim Agora está Muito barulho Eu quero Vou passar numa blitz Estou andando de madrugada Eu venho e fecho E o legal do sistema Válvula tronic É que ele é todo Mecânico Então não tem Um difusor eletrônico Para queimar Dá problema Ele tem só as válvulas Ali na frente A vácuo Então ele Funciona a vácuo E mecanicamente Então não tem o que quebrar Sabe É muito legal Olha lá Abri Fechei E aí fica bem legal Vou deixar a câmera aqui atrás Para vocês ouvirem o ronco dele Aberto e fechado Primeiro fechado Agora eu vou abrir o escape E vou fazer a mesma coisa Agora está aberto E aí o legal é que toda vez que você desliga o carro Ele fecha Aqui agora Vou mostrar o intake Para vocês Então originalmente Aliás originalmente no projeto Eu tinha colocado Um filtro Cayenne Inbox nesse carro Então está aqui Galera Então eu coloquei Aqui dá para ver Esse escabinho azul Aqui É onde faz o vácuo Do valve tronic E aqui É onde fica a centralzinha Aqui Aqui é onde fica a centralzinha Para comandar Todo o valve tronic Mano Está quente demais Isso aqui Está louco Bom galera Então é o seguinte Aqui Então eu tirei Depois de usar o Cayenne Muito tempo Eu peguei Tirei o Inbox E coloquei o intake Mesmo a galera falando Não Porque vai pegar Air quente Do motor Não sei o que Tal 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 Mano Vamos só analisar Aqui rapidinho A entrada de ar É aqui Certo Então ele entra aqui Passa por aqui Entra aqui Aí aqui já começa A parte do inbox Então vem aqui Inbox Filtra E entra aqui Beleza? Beleza Então está certo Sendo que o motor está aqui Então no caso do inbox O inbox esquenta Por causa do motor Do mesmo jeito Beleza Aí aqui O que acontece Nessa entradinha Aqui Tem uma borboleta Estão ouvindo? Deixa eu ver se dá para ver Ela daqui Olha lá Olha que a aleta abrindo Está vendo? Olha lá Então quando o carro Começa a andar Essa aleta abre Essa aletinha aqui Está bem nessa entrada Ela abre Olha lá Ficou aberta O ar vem direto Para o filtro Tanto que aqui A gente pode ver Que o filtro está com Uns bichinhos Aqui Mosquitos Tem uns negocinhos Presos no filtro Aqui Está vendo? Semente de planta Está tudo aqui Então ele entra direto 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 Aqui para o filtro Então não dá tempo Nem de esquentar Então aqui a gente tem O defletor Que tira o calor Direto do motor Para o carro Então entrou o ar Aqui e já vai direto Para o filtro Fora Que a turbina Fica ali Para poder fazer O famoso espirro Vou mostrar para vocês E aí galera O que vocês acharam Aqui do filtrinho Ficou da hora Bom galera Acho que agora foi tudo Já mostrei Todas as modificações Que eu fiz aqui No Polo GTS Espero que vocês tenham gostado Em breve vou fazer um vídeo Inteiro da Thanos Também mostrando tudo Que eu fiz de modificações Nela Na minha moto A Yamaha MT-09 Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri